E aí pessoal, aqui quem fala é o Maquiave, e hoje eu vou estar trazendo para vocês o primeiro gameplay comentado do canal. Eu estou um pouco noob nessas coisas, a primeira vez que estou falando com o microfone, e espero que saia bom, agora eu consegui organizar aqui na casa nova, estou com um cantinho legal aqui, dá para gravar, editar vídeo legal, já arrumei o microfone e comprei um headset decente, então agora dá para trazer mais vídeos para o canal, para trazer mais seguido, assim. O jogo que eu vou trazer hoje para vocês é o One to Dawn, que inicialmente era um jogo planejado para o Play 3, no melhor estilo Heavy Rain, mas foi adiado, foi adiado, e virou para o PS4. E não é exclusivo da Sony, parece ser muito bom para os vídeos que eu vi, tentei ver o menor número de vídeos possíveis, porque senão estraga, já que é meio que filme, então você tem que tomar as decisões, então estraga o gameplay se você já souber muito sobre o jogo. E eu lembro que eu vi ele na BGS de 2014 no telão da Sony, assim, a BGS inteira parou para ver o gameplay dele, é o trailer no caso de 7 minutos que tinha na época, e todo mundo aplaudiu no final sim, então eu estou muito ansioso para jogar, agora são 11h18 da noite, e vamos lá galera, é isso aí. Hoje os vídeos vão, essa série eu vou colocar vídeos de 30 minutos, porque como é um game mais contínuo, não tem capítulos, essas coisas, então aproveito para deixar correr mais, é isso aí. Vou deixar meio escuro o jogo aqui, para dar uma... O movimento não é legal, o tradicional é melhor. Nossa, o melhor estilo filme de terror assim. Então vão tocar um pouco antes. A gente põe o jogo aqui, vai falar daí. Vamos usar o jogo aqui. Colocar a legenda... Diálogo original, em inglês. Não, deixa eu ir em português. Essa é uma nova história aí. Nossa. Parábola boa. O jogo tem a história de oito jovens que ficam, vão passar a noite numa cabana e tem um serial killer atrás deles. E aí eles têm que sobreviver até de madrugada. Eu acho que até de madrugada, se for seguir a lógica pelo nome do... Até de manhã, né? Pra seguir a lógica pelo nome do jogo. E ele tem várias possibilidades de final. Ele foi um jogo feito pra você jogar várias e várias vezes. E... Se for contar igual ao Heavy Rain que tinha 19 finais, esse daqui também vai... Vai ter por aí. Porque são oito personagens, você pode matar um, às vezes o outro não. No Heavy Rain só tinha quatro e tinha 19 finais, então... Vamos lá. Vamos lá. Jaison... Ai meu Deus, eu não acredito que você fez isso mesmo. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho de Noel? Para! Ela mereceu. Não é culpa dela gostar tanto do Mike. Hannah tava dando em cima dele. Só tô protegendo minha amiga Em. Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo. Mike é meu homem. Emily, eu não sou homem de ninguém. Diga o que quiser, querido. Eu vou tentar evitar falar quando tem diálogo pra ficar bem audível e tudo mais. Mas eu já não gostei muito da dublagem não. Opa, ela tá aqui. Shhh, shhh. Mike? Mike? É a Hannah. Ei Hannah. Você viu aquilo? Papai disse que estaríamos sozinhos nesse fim de semana. Josh! Opa! 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 Tô indo! Ah, tem que segurar. Nossa! Uau! Dá-lhe Mike! Ai meu Deus! No que a nossa irmã Ingênua se meteu agora? Ah! Hora de intervir! Ah! Ah! Opa! 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 Aqui acho que são as capítulas. Pistas. Tem bastante coletáveis no jogo. Olha que gráfico da hora. Sério. Tá muito. Tá muito. Os gráficos estão excelentes. Nossa, Josh. Mais uma vez ganhou de todas, maninho. Peguei seu recado. Que bom que conseguiu. Talvez a gente deva começar com... Sei lá. Uns beijos. E depois a gente vê. Nossa, tipo... Vamos fazer sexo agora? Como? Sempre você. Não tem aquela... Nossa! Nossa! Que babaca, cara! Vamos acordar o jovem. Josh. Por que eu acordei ele? Ele tá bíbado. Não adianta nada acordar ele. Gente! Tem alguém lá fora! É. E não tem ninguém aí dentro. Ah! Ah! Eles viram também. O que tá acontecendo? Onde a minha irmã tá indo? Ah! Tudo bem! Ela não aguenta uma viada. Foi só uma brincadeira, Hannah. O que você fez? Que dublagem horrível! Nada sério! Seus coisões! Hannah! Hannah! Então... Estamos na casela? Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Ah! Merda! Temos aqui a primeira cena de... De ação. Estilo Guardian of War. Red Ring. Tem que apertar os botões lá. Vamos pro lugar mais rápido, vai. Vai ser mais perigoso, né? Opa! Muito rápido que você tem que apertar os botões. Pouco tempo que você tem de... De reação e tal. E agora... Seguiram as pegadas. Seguiram o barulho. Consegui as pegadas. Quer ver que já vou matar uma personagem aqui? Ferro! Você tá louca? Nossa! Puta merda! Droga, Hannah! Cadê você? Eu não pularia isso se fosse você, hein, tia? Ah, que lindo! Tem que usar o touchpad, vou ter que trocar de controle, peraí. Eu tenho o controle que não funciona o touch. Vou pegar um cabo. Tem que levar pra arrumar. Se for mais tá claro, não tem por que ligar a lanterna. Aí acaba a bateria do celular, depois que eu não preciso falar com alguém, aí já era, né? Puta que pariu. Não sei se eu vou caminhar mais rápido. Olá? Olá! Tem alguma coisa aqui. lossos com Louis More. Totem da Morte! Uau, louca! E era ela morrendo, hein! Está colocando uma pedra. Puta, que que isso? Meu Deus Também quero saber Nossa, tinha alguém lá na frente Olha a Hanna Sim, é mesmo Que isso Sempre tem que ir alguém tropeçar, né? Incrível, quando está fugindo Sempre alguém tropeça Isso, já era o celular Meu Deus Tá, tinha um penhasta E você, ela botando a cabeça numa pedra Morrendo Isso, pula mesmo Ai ai Tipo, isso é só o começo O que que é isso, cara? Um dragão? Isso é só o começo do jogo Nossa senhora E agora Soltar Se eu soltar, morre os dois Se soltar, já não estou até o fim Mais duas irmãs, tá? As duas irmãs já eram Puta, que perigo Mano, que jogo tenso Que tem Dez minutos de jogo E já morreu dois personagens Antes de começarmos Preciso ter certeza De quem entende certas coisas Ninguém pode mudar o que aconteceu No ano que passou O passado está além do nosso controle Você precisa aceitar isso Para seguir em frente Mas essa revelação é libertadora Tudo o que fizer Cada decisão que tomar a partir de agora Abrirá portas Para o futuro Quero que se lembre disso Quero que se lembre disso Enquanto joga seu jogo Cada escolha Afetará o seu destino E o daqueles que o cercam Então Você se comprometeu A começar esse jogo Isso é significativo E quero ajudar você A fazer isso As coisas Essas coisas Podem ser um pouco Assustadoras Até aterrorizantes Mas estou aqui Para assegurar Que apesar de tudo isso Você sempre achará Um jeito de lidar com elas Sim Ou eu mato Ou eu mato Começaremos com um exercício simples Pode pegar uma carta Quero que olhe a figura no verso E me diga o que você sente a respeito É essencial Que responda com honestidade Para aproveitar ao máximo Essa experiência Então O que essa figura fez você sentir? Fale com sinceridade Cara, os espantalhos são tensos Tipo Que o espantalho não estava lá Você se sentiria confortável Ficar lá Só por um período Uma semana Por exemplo? Sim Pode que sim E se eu te dissesse que Esta cabana era Mal assombrada? Ah, por que não existe? O espantalho apavora você E ainda assim Não parece se incomodar Com a possibilidade do sobrenatural Suspeito que alguém não está Falando com sinceridade comigo Já é? Babaca Investigaremos mais Sobre isso na próxima consulta Cara, fica rico as minhas costas aí Ladrão Vou contratar o outro psicólogo Não foi com a sua cara? Não, não é você que precisa de psicólogo, não? Eu Será que aquilo era do jogo mesmo? Agora que vai começar o jogo Ali era só uma Uma prévia Sei que o jogo parece ser muito bom mesmo Parece sim Esse é o tipo de jogo Que só a Sony consegue fazer Parece um filme, assim Muito legal Muito legal Nossa, que negócio tenso, velho Olha isso Muito macabro o jogo Hoje é o aniversário da terrível tragédia que ocorreu no Monte Washington Terce local em incline encarregada das investigações Obrigada por me receber De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Betty Washington A gêmea desaparecida Um ano atrás, durante a noite As garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais e saíram em uma nevasca Descartam ação criminosa? Oficialmente não Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito Mas sua localidade atualmente é desconhecida Ele tem uma história interessante com a família Washington Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção Que a terra era sagrada para seus ancestrais Sabe, ainda há um sanatório no monte Ele poderia estar escondido lá Meus oficiais procuraram pelas terras Se as garotas sozinhas não poderiam ter ido tão longe Parece que aquele monte traz à tona eventos trágicos Mais do que imagina, Mark Obrigado por estar aqui, hein? Nossas preces estão com a família Washington esta noite Neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Betty Washington Ah, olá, amigos e fãs Tá, vamos fazer isso de novo Beleza Bom, olá, amigos e fãs É pra lá de início É a múmia do... Manda de ir pro museu Múmia não, o faraó Bom, pelo menos parece, né? Então, me deem, sabe, um momento Pra falar sobre um assunto muito chato agora Eu sei Que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo E eu sei que vai ser difícil pra todos nós voltar lá Depois do que aconteceu ano passado Mas Eu só queria que todos soubessem Que é muito É muito importante pra mim Que a gente faça isso E eu Eu sei que seria Muito importante pra Hannah e Betty Que ainda estivéssemos juntos Pensando nelas Eu realmente quero passar um tempo legal Com cada um de vocês E compartilhar alguns momentos que Nunca iremos esquecer Será... Em nome das minhas irmãs Vocês... Entendem? Ótimo Que então A gente Vai se divertir que nem atores pornô Que tal E fazer essa viagem Uma experiência inesquecível Tá legal? Isso Parece que ele tá triste que as irmãs morreram Tipo... Ninguém achou o corpo nem nada Parece que eles caem numa caverna Parece que tem alguma coisa a ver com um índio Que ele falou tão sagrada Tem esses totens Que índios e americanos construíam antigamente Nossa Sério Esse jogo Parece que ele é curto Mas às vezes assim É bem... Uma história boa aqui Que criaram o jogo É... Pelo jeito Vai ter que jogar até amanhecer Eu tenho 10 horas pra... Fazer as coisinhas Com o bom jogo Pelo jeito O cara já apareceu na minha irmã Já vai pegar a menina Já Sam Já vai morrer a outra pessoa Já 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 vai ter que gostar O que? Tá, tá, assim. Tá, tá, assim. Tá, acabei meu nome aqui. Não tem um monte aqui. Ah, o que? Ah. Ah, tá, assim, a cabra de escala. Ah, que lindo! Estou febrado! Deve ter que escalar o muro ou alguma coisa assim? Ah, cheguei do lado. Segura, não tem pra ser rápido. Tem um assassino ali atrás. Tô vendo essas pedras que não irem aí. Não, pior que não foi dessa vez. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ok, respiração sombria. Meu Deus, mas onde é que os caras vai acampar? Você acha que é pra construir uma cabana aí? Meu, ainda mais no inverno assim. Tudo escuro. Não posso nem respirar direito. Oh, que fofinho! Que fofinho! Ai fofinho daqui a pouco vai jogar. Vai ver o fofinho daqui a pouco vai ver a cara trajetiva. Eu posso posicionar aqui na... Ali vai ter uma placa. Ah, onde dá pra ler? Ah, é a aldeia indígena. Legal. Houve indígena e profecias da borboleta. As tribos que viviam nessas montanhas acreditavam que as borboletas carregavam sonhos e profecias de futuros possíveis. A cor da borboleta indicava a natureza da profecia. Morte. As borboletas pretas profetizavam a morte do sonhador. As borboletas vermelhas alertavam sobre um evento perigoso. As borboletas marrons previam que tragédias afetariam os amigos. As borboletas amarelas ofereciam visões para ajudar a orientar. As borboletas brancas fazem ações da sorte e boa fortuna. Eu acho que isso aí vai ter a ver com coisa do jogo. Quando você vê uma borboleta preta passando pode indicar morte ou alguma coisa assim. Difícil memorizar tudo isso, né? Mas vamos lá no jeito possível. Outro totem. Hummm... A borboleta está atrás do totem. Preta. Mais morte. Ah não, é amarelo. A orientação. Não, é amarelo. Isso aqui tá lembrando muito aquele jogo de Xbox. O cenário dele, aquele... Alan Wake. O passado está além do nosso controle. Ninguém pode mudar a passada, né? Mas no caso do futuro, dá pra mudar Dupe uma das coisas que a gente fizer nesse jogo Isso é o que torna ele mais Mais legal Acho que você não tem nada pra aqui Tem uma roxila Ah, claro, cara Vai caber dentro da mala, pelo amor de Deus Atende logo, tonta Nossa, já mudei alguma coisa do jogo Curiosa Chris Você me assustou Desculpa, você é minha secretária? Tava tocando Legal, bem Obrigado por avisar, pode deixar comigo Nossa, que cara ignorante Se der pra matar ele, mata na primeira oportunidade Tadinho Encontrei uma coisa incrível O quê? Não vou contar Precisa ver Vamos, por aqui Onde? Logo aqui Vai te impressionar Tá, eu vou querer entrar na casa Porque Tem que olhar tudo Tem coisa aqui Parece que tem uma foto Não, não tem Mas eu vou entrar lá na cabana Vai ver o que tem aqui dentro Ah, tá fechado Então, bora lá Bora seguir o nerd Tem coisa aqui Bista encontrada Milgram Victor Incêndio Hum Cara, você pula fogo lá Incêndio O cara tinha aparecido Que eram Nossas chamas Nas costas Nossa O que é radical? Olha essas belezinhas Ah, belezinhas Não é bem a palavra certa E por que isso Tá aqui Como assim? O que um campo de tiro Tá fazendo na base De um chalé de esqui Cara Você já conheceu O pai do Josh? Sim Ele acha que é um caçador famoso E tal Quer tentar? Ah, vai em frente Caçador Tá bom Aí vai Bom Vamos chegando ao final Do primeiro vídeo Já volto com o próximo vídeo Tchau Tchau